São já 160 as vítimas de Covid-19 em Portugal, segundo os números publicados esta terça-feira, no dia em que o secretário de Estado da Saúde descartou a hipótese de isolar o Grande Porto, que continua a ser a área do país mais atingida. A Direção-Geral de Saúde admite que uma parte dos números desta região tenha aparecido em duplicado. O aumento do número de casos mais que duplicou em relação à segunda-feira. Há mais de 1.009 casos, para um total acima dos 7.400. O aumento foi de 16% em relação ao total. Já o aumento do número de óbitos tem sido constante. Esta terça-feira foi de 20 pessoas, depois de 21 segunda-feira e 19 domingo, para um total de 160. O aumento desta terça-feira foi de 14%. As medidas de contenção estão a ser respeitadas pelos portugueses. Isso está a refletir-se nos números e é preciso continuar, diz o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Vale a pena manter as medidas de contenção. Não é vale a pena impõe-se manter as medidas de contenção. E foi uma posição unânima. Voltando àquela imagem de há uma semana, importa manter a pressão na mola para que a mola não suba. Esta reunião juntou o presidente da República, o presidente do Parlamento, o primeiro-ministro e representantes dos partidos. Para daqui a uma semana, a 7 de abril, está marcada uma reunião semelhante, em que vai ser abordado o tema das escolas e do eventual retomar das aulas no terceiro período. A decisão vai ser anunciada dia 9 de abril. O link é umledeiro l engines realise a Absalte de Pedroa em Piram退í. Então podemos colocar o... Que vai ser anunciada mówi?